Faça o seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando, registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Pela ordem, com a palavra, o deputado Fernando Pacheco. Antes mesmo que seja dispensada a leitura da ata, eu gostaria, em tempo, de fazer o pedido de retificação da mesma, depois eu me comprometo a mandar uma justificativa por escrito também, uma vez que eu não pude estar presente na reunião de instalação dessa comissão, em função de ter uma outra comissão simultaneamente em andamento e num processo de disputa de vice-presidência da mesma, na qual eu não pude fazer a presença em ambas ao mesmo tempo. Então, preferi tomar mais cuidado com o processo de escolha do vice-presidente da outra comissão, e, com isso, houve um consenso amplo nesta comissão, a sessão anterior, a reunião anterior dessa comissão, ela se encerrou antes mesmo que acabasse a outra comissão que eu participava. Então, eu peço à presidente e aos demais membros da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização que possa acatar o meu requerimento de retificação para justificar esses termos que eu relatei, no sentido não de ter a minha presença confirmada, mas de justificar a impossibilidade de uma presença simultânea em duas comissões. Então, eu agradeço, presidente, e me desculpe pelo ocorrido ontem, não teve mesmo como eu participar das duas ao mesmo tempo. Muito obrigado. Perfeitamente, deputado Fernando Pacheco, defiro o pedido de ratificação. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofícios dos senhores Everaldo Roberto da Conceição, presidente da Câmara Municipal de Paula Cândido, publicada no Diário do Legislativo, de 15 de 12 de 2018. E Adeberto José de Mello, prefeito de Piumi e presidente da Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande, publicada no Diário do Legislativo, de 13 de 12 de 2018. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. De autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, requer que este subscreve, nos termos do artigo 103, inciso 3, a linha C, do regimento interno, seja formulado voto de congratulações com o município de Itajubá, pela comemoração de seus 200 anos. Para tanto, solicito que seja agendada a reunião dessa comissão para proceder à entrega do referido voto de congratulações. Requer ainda, seja dada a ciência, dessa manifestação ao prefeito municipal, o senhor Rodrigo Imar Martinez Riera, na Praça Adolfo Olinto, 67, Centro Itajubá. Sala das Comissões, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Em votação, o requerimento. Os deputados que tiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. De autoria do deputado Coronel Henrique, nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada a audiência de convidados para debater sobre a situação socioeconômica do município de Brumadinho, após o rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em 25 de janeiro desse ano, com a presença do prefeito municipal de Brumadinho, excelentíssimo senhor Avimar de Melo Barcelos. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. De autoria do deputado Celinho do Sintrocel, requer que a vossa senhoria, conforme o artigo 100, inciso 6 do regimento interno, que seja realizada a audiência pública no município de Timóteo, para discutir o processo de regularização fundiária na região metropolitana do Vale do Aço. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. De autoria do deputado Raul Belém, o deputado que este subscreve, requer a vossa excelência, nos termos regimentais do artigo 100, inciso 5 do regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater, junto ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, os contratos de financiamentos dos municípios, cujas garantias de pagamentos são as receitas de transferências relativas ao ICMS e fundo de participação dos municípios, em montante suficiente para o pagamento do principal da dívida e encargos, os quais não estão sendo repassados pelo governo do Estado aos municípios mineiros, ocasionando o colapso das finanças municipais. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. De autoria da deputada Ana Paula Siqueira, requer nos termos regimentais do artigo 100, inciso 5 do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater as questões urbanísticas relacionadas à queda do número de bares na capital mineira nos últimos anos. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passo a presidência ao deputado Fernando Pacheco, para análise de requerimento de minha autoria, para apresentação. Presidente Fernando Pacheco, eu estou aqui apresentando um requerimento que, nos termos do artigo 100, inciso 5 do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater os reparsos obrigatórios pelo Estado aos municípios mineiros. Em votação, o requerimento. Os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado por unanimidade. Devolvo à presidência a deputada Rosângela Reis. Eu agradeço o deputado Fernando Pacheco pela sua contribuição. Quero também registrar e agradecer a presença do deputado José Reis e gostaria de indagar os deputados se gostariam de fazer alguma consideração neste momento. Com a palavra, o deputado José Reis. Senhora Presidente Rosângela, a todos que nos assistem neste momento, um muito bom dia. Deputado Fernando, primeira hora, parabenizá-lo pelo trabalho, especialmente no tocante aos municípios, à defesa dos municípios. Eu que estive como prefeito até abril do ano passado, da pequena cidade de Bonito de Minas, de Minas, norte do Estado, e muito embora sabemos do governo passado, sabemos dessa avalanche que gerou de retenção dos reparsos constitucionais, isso tem provocado um desastre na vida, principalmente dos pequenos municípios. E o requerimento da senhora chega em boa hora para fazer essa discussão, já que temos a legislação que determina o repasse constitucional aos municípios. E o Estado, por si só, retém esse recurso financiando outras fontes. E os municípios não têm aonde recorrer, não têm mais como gerar fonte de receita lá na ponta. Então, eu quero endossá-lo e parabenizá-lo pela iniciativa, no sentido de que o próprio governo já sinalizou da revogação desse decreto, mas, para efeito concreto, nada aconteceu. Então, nós temos dois problemas para serem resolvidos imediatamente. O primeiro é o estanque da não retenção desses reparsos, imediatamente. O segundo é uma previsão, uma projeção de uma renegociação desses débitos que estão aí há quase dois anos dos municípios por receber. Ou seja, tem municípios que praticamente esse volume a receber é quase 50% do valor do orçamento anual. Ou seja, não há gestor que consiga colocar remédio na ponta, não há prefeito que consiga consertar o buraco da rua. Ou seja, nossos gestores estão sendo destroçados à luz dos dias e responderão por crimes daqui a dois, três, cinco anos de um crime que eles não cometeram. Então, só queria congratulá-los e parabenizá-los pela atuação dessa comissão tão importante no Estado de Minas Gerais. Muito obrigado. Com a palavra, o deputado Fernando Pacheco. Gostaria, presidente, de dizer a seguinte questão que justifique a minha aprovação em todos esses requerimentos que deram entrada hoje. Eu entendo que nós temos que ter essa ação de liberdade para todas as políticas públicas e esses requerimentos é a iniciação de todo o processo e a gente tem que acreditar o deputado que está buscando discutir o assunto, a necessidade dele ir não só no campo da discussão, mas também no campo da execução, da ação final, onde a lei, então, é exercida na plenitude. E o requerimento é uma proposição que inicia, e tenho certeza que desse requerimento muitas ideias irão surgir, porque eu estou vendo muito pedido de audiência pública, estou vendo também muitas questões ligadas à municipalidade e o assunto é pertinente nesta comissão, porque tudo acontece e os problemas estouram, como o nosso amigo o deputado Zé Reis diz, é no município, é o prefeito que é processado, que é fiscalizado, é o cidadão que vai até o prefeito cobrar todas as políticas públicas, porque o político tem que ser atento a todas as políticas públicas. Então, eu justifico todos os meus votos favoráveis a esse requerimento em prol da diversidade das políticas públicas e da descentralização dos assuntos desta casa, também poder tomar representatividade em todos os 853 municípios, ou então em todas as regiões onde abrange todos os municípios do nosso Estado. Então, quero também sugerir a essa comissão que nós possamos buscar em arquivos recentes, quais andamentos da comissão anterior ficou inacabado para darmos sequência, aproveitar o trabalho que já foi investido, e também, por que não, completar algum outro trabalho que já foi concluído e que precisa de complemento. Nós temos que ter esse dinamismo nessa casa que nos dá uma estrutura muito boa para nós trabalharmos intensamente. Então, esse é o motivo que eu justifico os meus votos favoráveis e essa sugestão que eu dou para essa comissão para nós continuarmos os trabalhos que já foram iniciados. Muito obrigado, presidente. Eu quero aqui também agradecer ao deputado Zé Reis, agradecer também ao Fernando Pacheco por estar nessa comissão. Tenho certeza que estaremos unindo forças em prol do nosso Estado de Minas Gerais. Nós temos vivido uma realidade preocupante com os municípios. Nós não estamos nem sabendo como que os gestores públicos estão fazendo para que chegue a política pública até a ponta. Ou seja, muitas das vezes, como foi dito aqui com o ex-prefeito, o deputado Zé Reis, não está acontecendo. Está lá o buraco na rua, está lá a falta do medicamento na ponta e de pessoas que precisam desse serviço. E que, na verdade, quando se ganha uma eleição, busca-se o compromisso com a sociedade de realizar. e os prefeitos não têm culpa nenhuma dessa retenção desse repasse. A verdade é essa. E nós temos aqui que trabalhar ferrenhamente para podermos viabilizar e fazer com que esses recursos cheguem. E, como o nosso governador já colocou, de poder estar assinando o decreto e de poder autorizar esse recurso, nós estamos nessa ânsia de que realmente isso aconteça. Então, nós estaremos trabalhando o mais rápido possível para realizar essa audiência pública, de preferência, na semana que vem, já com data marcada, para que nós já comecemos a atuação nas comissões e comecemos a trabalhar e fazer a mobilização que nós consigamos o nosso resultado esperado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada.